Vocês notaram que a parede do escritório voltou a ser branca, a parede aqui do cenário? É, eu sou uma pessoa muito, muito, muito indecisa quanto a cor de paredes, eu acho que vocês já devem ter notado isso. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse aqui é o primeiro vídeo de 2021 e eu decidi já começar o ano te entregando estratégias práticas que vão conseguir fazer o seu perfil crescer nesse ano. Nesse primeiro vídeo do ano eu decidi escolher estratégias bem práticas, bem rápidas de você aplicar no seu perfil pra você conseguir crescer a sua audiência, desenvolver a sua audiência engajada agora em 2021. Parte dessas estratégias aqui já foram aplicadas por mim no meu perfil novo, que se você não sabe eu vou deixar linkado aqui o vídeo onde eu explico a criação de um perfil novo do zero. Eu tive ótimos resultados desde que eu comecei o meu perfil do zero e essas estratégias aqui se destinam não só a quem quer começar um novo perfil, mas quem quer mudar o direcionamento do perfil que você já possui. Por favor, assiste esse vídeo até o final, cata todas essas estratégias e aplica melhor pra o seu perfil e principalmente aplica, não adianta assistir o vídeo, ver que eu tô falando isso aqui que você pode fazer pra crescer e não aplicar de fato no seu dia a dia. Tudo que eu vou falar aqui é realmente prático. Se você gosta desse tipo de conteúdo que te ajuda a gerir melhor a sua rede social, a se tornar influenciador digital ou crescer a sua comunidade engajada, se inscreve aqui no canal porque tem vídeo como esse aqui toda semana. Dando like no vídeo aqui embaixo se você gostar desse vídeo, você também ajuda a distribuir esse vídeo pra mais pessoas. A primeira estratégia que pode te ajudar a crescer o seu perfil agora em 2021 é privar o seu perfil. Eu sei que parece meio a contrassenso falar pra você privar o seu perfil, já que eu sempre defendo a utilização de perfis públicos. Mas sim, privando o seu perfil você também pode crescer, principalmente se você tem um conteúdo muito compartilhável. Essa estratégia é muito utilizada por perfis de humor, perfis que fazem muito humor, perfis que fazem memes ou vídeos engraçados na internet. A ideia é que quem veja esse conteúdo compartilhe com um amigo, o amigo não vai conseguir ver porque ele não te segue, ele vai ser obrigado a te seguir pra conseguir ver aquele conteúdo. Essa estratégia tem tudo pra dar certo porque se você produz um conteúdo que tá dentro de um perfil privado, a pessoa vai ter que te seguir pra conseguir ver aquele conteúdo que tá oculto e as chances dela te seguir são bem maiores porque ela tá recebendo aquele perfil privado através de alguma pessoa que tem relevância pra ela, um amigo, um familiar, alguém indicou aquele conteúdo e ele tá privado, ela precisa seguir pra ver. As chances dela seguir só pra ver aquele post específico vão ser bem maiores. A segunda estratégia que você pode aplicar pra crescer perfis rápidos no Instagram agora em 2021 é uma estratégia que eu apliquei no meu perfil quando eu criei o meu perfil novo. Vou deixar linkado novamente o vídeo aqui pra você saber. É criar posts compartilháveis. O que que isso significa? O post por si só, o conteúdo dele por si só gera uma identificação tão forte com as pessoas que é preciso compartilhar, ela se sente à vontade de mandar pra mais pessoas esse tipo de conteúdo. No meu perfil eu utilizei os posts rápidos de stories onde você pode printar aquele post e completar rapidamente com as suas informações pra compartilhar no seu story. E eu também utilizei frases motivacionais, principalmente no início da semana publicando frases motivacionais ali no feed. O pessoal se identifica super com isso, principalmente no início de semana quando todo mundo tá precisando daquele gás pra começar a trabalhar e os compartilhamentos são muito maiores. A terceira estratégia pra crescer perfis agora em 2021 que você pode utilizar é fazer colaborações, principalmente com perfis do mesmo nicho que o seu. Escolhe aquele influenciador, escolhe aquela pessoa que tem o mesmo número de seguidores que você que também esteja naquela mesma fase de crescimento igual o seu perfil e que fale de um assunto correlato. Esses são fatores muito importantes porque não adianta você fazer uma parceria com um super influenciador que tem mais seguidores que você, mas fala de um nicho totalmente diferente da sua audiência. O intuito é que as duas partes ganhem, vocês vão cruzar os seguidores e quem não te segue começa a te seguir, quem não segue aquele outro perfil começa a seguir o outro perfil. Tem que haver ganho pra vocês dois e pra isso acontecer é legal que você faça parceria com perfis que tem o mesmo número de seguidores que você, que falem do mesmo nicho, que falem do mesmo assunto que você. Quem me segue lá no Instagram, que inclusive vai estar aparecendo aqui embaixo, sabe que eu tenho uma afeição muito grande pro Uber Jungle. Aquele estilo de vida com mais plantas em casa. Eu sigo vários perfis desse nicho e eu sempre noto que eles trocam uma indicação nos stories, uma coisa mais sutil. Assim como eles também fazem vídeos, colaborações pro IGTV, pro YouTube, uns dos outros. O nicho é o mesmo, mas a pegada, a forma como cada perfil produz conteúdo é única. Então cruza os seguidores e aquele seguidor que se identifica com você começa a te seguir. Assim como também os seus seguidores que se identificam com a pegada daquele outro influenciador passam a seguir ele também. Já te dei três estratégias pra crescer perfil agora em 2021, estratégias comprovadas que funcionam. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vamos pra quarta. A quarta estratégia pra crescer perfil em 2021 é uma que eu também aplico no meu perfil, que é ter uma outra rede, uma outra plataforma onde você também produz conteúdo. No meu caso aqui é o YouTube. Chega muita gente todos os dias do meu Instagram vindas aqui do YouTube. Pessoas que eu respondo dúvidas, pessoas que vão até lá tirar dúvidas comigo, pessoas que gostam dos vídeos, gostam de mim e começam a me seguir lá na minha rede social mais pessoal. O conteúdo do Instagram, quem me segue lá já sabe, é bem mais leve, bem mais descontraído no dia a dia e eu tiro dúvida de todo mundo durante a semana inteira. Isso gera essa aproximação, esse contato mais próximo com os seguidores todos os dias. Diferente aqui do YouTube, onde a gente tem vídeo praticamente uma a duas vezes por semana, lá no Instagram, você tem contato comigo direto pelos stories. O pessoal gosta muito disso e uma rede ajuda a outra a crescer. É o que a gente chama de estratégia de cross-mídia. Você cruza os seguidores entre duas plataformas, duas mídias diferentes que você mesmo tem. O YouTube foi só o meu exemplo, tá? Você pode também ter um perfil diferente no TikTok, no Twitter ou qualquer outra rede social que você possua. A quinta e última estratégia que você pode utilizar pra crescer perfil, e essa dá um crescimento muito rápido, é você ter um nicho e você ter um sub-nicho. Você falar de um assunto muito específico no seu Instagram. Isso ajuda muito a crescer perfil. Quando você fala de um assunto meio genérico, você atrai pessoas de todas as formas pra o seu perfil. Mas quando você fala de uma forma específica sobre um assunto, você traz pessoas muito mais interessadas, muito mais nichadas naquilo. Perfis extremamente nichados têm um engajamento altíssimo, mesmo com poucos seguidores. Por quê? Porque o público é muito mais interessado naquele assunto. Você se torna uma autoridade naquilo que você tá falando, porque o seu perfil é muito específico naquilo. Vou te dar um exemplo pra que você consiga visualizar melhor. Eu vejo muitas influenciadoras falando sobre beleza, bem-estar e tudo mais. Vez ou outra, eu vejo alguma influenciadora que além de falar de beleza, ela foca em cabelo. E um exemplo de um perfil ainda mais nichado que esse, é uma influenciadora que além de falar de beleza e focar em cabelo, ela foca em cabelo afro. Você vai afunilando cada vez mais e você vai delimitando cada vez mais quem é o seu público. É por isso que a comunidade se torna tão engajada e cresce tão rápido, porque são pessoas muito interessadas naquele assunto. Delimitar nicho e subnicho com certeza vai fazer o seu perfil crescer bem mais rápido do que ter um perfil genérico onde você quer falar de tudo ao mesmo tempo. Pedi, pelo amor de Deus, pra você assistir esse vídeo até o final, mas agora você tem que pegar essas estratégias e aplicar no seu perfil agora em 2021. Se tiver ficado alguma dúvida, eu uso o campo dos comentários aqui embaixo, eu sempre respondo a todo mundo. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. É o nosso primeiro vídeo de 2021, com muito, muito mais conteúdo ainda pela frente. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho